Como você já deve ter visto no título do vídeo, hoje vamos tentar entender por que vivemos cansados. Afinal, quantos de vocês não conseguem ler textos longos? Quantos têm a sensação de que não estão fazendo nada, estão vazios, mas ao mesmo tempo cansados? Quantos precisam consultar as redes infinitamente sem que nada tenha lá? Quem se sente inútil depois de um dia inteiro de trabalho? Quem não está feliz com a aparência? Quem não está feliz com a própria vida? As perguntas são fortes e tenho certeza que muitos de vocês se identificam. Portanto, segure-se aí, concentre-se, que hoje o autor vem lá da Coreia do Sul. Byung-Chul Han, filósofo coreano nascido em 1959, vive atualmente em Berlim e é professor da Universidade de Berlim. Sabemos que Han não é sociólogo. Contudo, trazemos ele para o canal por considerar que as reflexões que ele realiza sobre o século XXI coadunam e engrossam as ideias de Bauman e de outros autores da sociologia, como Manuel Castells, Pierre Lévy e Bruno Latour. Ainda faremos vídeos sobre esses autores. Bom, Han está na moda. Se você pesquisar o nome dele no YouTube, vai encontrar diversos vídeos comentando a sua obra, inclusive a que escolhemos para apresentar hoje, Sociedade do Cansaço, publicada no Brasil pela editora Vozes em 2015. Em virtude dele estar em alta, a nossa contribuição será singela, porém, consideramos importante. A ideia será elaborar dois mapas mentais comparando os dois tipos de sociedade que Han apresenta em seu livro. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. A tese apresentada por Han nessa obra é a de que estamos vivendo novas relações sociais. Estas, por sua vez, são diametralmente opostas a um outro tipo de relações sociais que tecemos no século XX. A primeira está compreendida principalmente entre 1945 e 1991. A segunda, iniciada nos anos 2001 e continua até hoje. Vamos então à comparação. Primeiro, versarei sobre as características da sociedade moderna, em seguida da sociedade do cansaço. No período chamado de Guerra Fria, a visão de mundo predominante em países capitalistas, ou de economia aberta, era a noção de imunologia. O que isso significa? Considerar que há um inimigo a ser combatido. Este inimigo possui uma existência totalmente contrária à nossa, e é por isso que ele deve ser combatido. Essa existência contrária pode ser entendida como a negação do estilo de vida. O exemplo mais claro sobre essa realidade é o conflito dos Estados Unidos e União Soviética. De um lado, o capitalismo, com a ideia de sociedade e de ser humano bem distinta daquela existente do outro lado, a comunista. São vários os movimentos históricos que ilustram esse conflito, mas dois ganham destaque. O macartismo nos Estados Unidos e as ditaduras na América Latina. Ambos foram movimentos criados e construídos para impedir o avanço desse inimigo externo, do fantasma do comunismo. É interessante que a resposta para esse inimigo é pautada em uma sociedade do controle, ou seja, há uma vigilância no que pode ou não ser dito, escrito, pensado e manifestado. Não é à toa que as ditaduras na América Latina foram tão radicais a qualquer tipo de pensamento que tivesse traços, mesmo que inócuos, de comunismo. Inclusive, essa era uma técnica utilizada, bem semelhante ao uso de vacinas. São introduzidas ideias, ou vírus imunes, que não podem se desenvolver, apenas para criar mecanismos imunológicos mais fortes para eliminar de vez esse inimigo. Essas sociedades do controle possuem autoridades externas ao indivíduo, infringindo deveres a ele. É uma sociedade que exige uma obediência absoluta, quase que cega a essa autoridade, o que implica também uma passividade total. Mas nem tudo isso é ruim nesse tipo de sociedade, pois essa passividade, o dever, essa autoridade externa, leva o indivíduo à realização de tarefas únicas, permitindo uma atenção profunda, focada em apenas uma ação, possibilitando um mergulho demorado nessa atividade. Essa disposição potencializa o suporte ao tédio, que, em alguns casos, é essencial para o desenvolvimento criativo, imaginativo e de compreensão. O tédio, por sua vez, criando o indivíduo que o suporta, uma capacidade de negação ao estilo meio externo muito importante. É algo contra-institivo, é um controle da natureza animalesca do humano, é uma disposição que permitiu o ser humano alcançar o estágio atual evolutivo. Contudo, esse cenário não durou para sempre. A partir de 1970, ele começa a ser alterado, principalmente em virtude das inovações na microeletrônica, nas telecomunicações e na computação. Essas transformações foram analisadas pelo Manuel Castells e recebeu o nome de Sociedade em Rede. A sociedade do cansaço, nascida no século XXI, é resultado das transformações da sociedade em rede. Não há uma separação, mas uma continuidade, mais profunda, sobre a análise desse novo modelo de vida social que levamos. As diferenças com o modelo anterior são quase sempre de contradição. Ou seja, se lá era de um jeito, a sociedade do cansaço possui características diametralmente opostas. A começar com a noção pós-imunológica. Para existir uma concepção imunológica, é necessária a ideia de que o inimigo é outro tão potente e importante quanto eu. Por isso o perigo do externo. No pós-imunológico, o outro é só um diferente. E esse diferente nada mais é ou poderá me suplantar. Frente a isso, não há negatividade mais. E sim um enxame e amontoado de positividade. O que marca essa nova sociedade é o positivo. O que se afirma. O sim. Ao contrário de antes, que era marcado pela negatividade. O não. Podemos observar esse fenômeno no modo como lida-se com os imigrantes. Eles são vistos como um peso, uma diferença que incomoda. Mas eles não são fortes o suficiente para modificar nossa vida. Então, por isso, acaba-se com eles, impondo e afirmando o estilo de vida do nativo. Ou se acostuma, ou deve sair do país. É a positividade, a afirmação, que marca o modo de lidar com aquilo que vem de fora. A positividade não altera só o modo de lidar com o outro, que é apagado pelo crescimento do eu. Mas interfere na existência individual. Em que sentido? Ao invés de uma sociedade do controle, a existência de uma autoridade externa exigindo um dever, agora, agora, temos uma sociedade do desempenho, depositando no indivíduo a sua própria gestão. Criando assim a autogestão. E o poder ilimitado para a sua ação. O indivíduo na sociedade do desempenho é chamado a todo momento para agir, de produzir, de afirmar sua positividade frente aos outros, de afirmar sua existência acima de tudo. E como ele fará isso? De modo multitarefa. Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A questão é que a atenção não será mais profunda, característica da sociedade anterior, mas superficial, rasa, rápida. A hiperatenção é combinada com a hiperatividade. A hiperatividade impede o indivíduo a aceitar o tédio como etapa da produção. O fato de ser chamado a atividade a todo momento faz com que ele desenvolva uma reação hiperativa. Todo esse novo cenário leva os indivíduos a uma exaustão, um cansaço crônico que aflige na própria constituição do ser, afirmar ser para ser de verdade. A sociedade do cansaço também é uma sociedade de indivíduos isolados em sua própria afirmação. É um cansaço solitário, um cansaço no qual eu devo destruir o mundo dos outros para me afirmar. Portanto, quando eu consigo afirmar o meu eu, não sobra mais nada a não ser eu, isolado, sozinho, único e cansado. Por último, Han afirma que nessa sociedade algumas doenças são mais características do que outras. Depressão, TDAH, síndrome de burnout. Todas essas são resultados desse cansaço causado por uma força do desempenho. A depressão é um esgotamento desta exigência de ser através da positividade. É uma exaustão das forças do eu tentando ser eu, em uma sociedade que exige um desempenho autogerido, multitarefal, sem tédio e sem paciência por uma tensão profunda. Enfim, é isso. As ideias de Han são muito profundas e achamos que ele acerta em cheio na análise que faz da conjuntura atual. A pergunta que fica é, o que podemos fazer frente a isso? Aceitar ou transformar? Deixa nos comentários a sua impressão sobre a teoria, lembrando sempre de exercer a empatia. Até o próximo vídeo e tchau!